Você não lembra onde tirou aquela foto, mas tem um iPhone? Saiba mais logo após a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia, eu sou o Augusto e neste vídeo você vai aprender a como ver a localização de onde você tirou aquela foto com o seu iPhone e se você gosta desse assunto, deixe seu like pegue seu iPhone e vamos ver onde você tirou suas fotos juntos agora bem, eu vou vir aqui no aplicativo de fotos aqui em álbuns eu vou vir em pessoas e lugares clico em lugares e aqui eu posso selecionar por mapa ou por grade e apenas fotos e vídeos que tem informações de localização integradas os dados do GPS, elas são incluídas aqui nesse mapa ou na grade bem, uma dica aqui você pode ir ampliando o mapa para verificar uma localização mais específica a foto, ela está aqui então eu posso clicar na foto e aqui em cima repare que ele já dá aonde ela foi tirada e se eu arrastar ele já aparece no mapa aonde ela foi tirada deixa eu voltar e... ah, outra informação caso você queira mais informações sobre o lugar que foi visitado da onde tirou a foto você clica no link e você vai ter mais informações certo agora a gente tem a... a pesquisa por fotos tiradas por perto então eu vou abrir a foto vou arrastar pronto, ela está em tela cheia eu arrasto e aqui eu tenho mostrar fotos por perto e todas as fotos por perto que foram tiradas elas aparecem aqui tem aqui mostrar fotos por perto também posso ocultar e posso mostrar aqui embaixo e também a gente pode visualizar uma memória com base na localização então aqui no álbum em lugares em grade você tem um histórico uma memória de todos os álbuns se tiver vídeo alguma coisa assim você clica nele e ele vai ter a opção de reproduzir e ele vai mostrar todas as fotos que tem ali lembrando que só funciona quando a localização está ativada para a câmera e o aplicativo de fotos do iphone mostra de modo fácil as fotos e vídeos que foram feitos com a localização ativada podendo explorar por local ou tiradas por perto o que é bom para relembrar momentos nos bons locais nos bons locais que passamos e agora que você aprendeu a visualizar o local onde foram feitas as fotos no iphone inscreva-se no canal e ative as notificações aproveita compartilhe com seus amigos no card acima e deixe uma playlist relacionada ao assunto por este vídeo é só espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto